Guamá é o bairro mais populoso de Belém do Pará. Estamos falando de 95 mil pessoas vivendo aqui, onde o que predomina é a diversidade social. Por isso, a Assembleia de Deus e Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania de uma faculdade de Belém unirão forças para realizar uma ação cidadã, onde o objetivo foi oferecer assistência jurídica para a comunidade nas áreas do direito da família, do consumidor e vizinhança. São os espaços da comunidade em que as pessoas se sentem acolhidas, se sentem seguras. E a partir do momento que a gente faz uma parceria, de trazer um projeto desse, que vai trazer para as pessoas cidadania, essa parceria só tem a crescer. Para a gente foi uma alegria muito grande e, com certeza, nós estaremos dispostos aqui em abraçar ações como essa, para que venham atingir, alcançar as pessoas que tanto precisam. Os profissionais que prestaram atendimento de forma voluntária são acadêmicos entre o oitavo e décimo período do curso. E a experiência compartilhada na ação só tem a acrescentar. Eles não estão sendo procurados pelos clientes. Ao contrário, nós estamos colocando o serviço à disposição do cliente, aonde o cliente se encontra. Então é uma troca de saberes muito importante. A gente ajuda as pessoas carentes, que não têm auxílio, não têm saber jurídico, às vezes são enganadas. E a ação ajudou pessoas como Jober, que não sabia mais o que fazer para resolver a sua causa. Fiz várias tentativas, mas, infelizmente, ainda não tive um resultado final. Aí, como surgiu essa oportunidade aqui, eu vim e me encaminharam para o judiciário para ver o que pode ser resolvido. Já com uma esperança de ver uma solução do problema.